Angélica fez um pacto para sair da Rede Manchete? A Agenor Duque se revolta com a emissora Globo após matéria envolvendo seu nome. Eu tô me disponibilizando a cooperar com essa emissora maligna. Há alguns anos atrás, o ex-bruxo e agora pastor Leno faz um testemunho impactante na plenitude do poder de Deus, igreja presidida por Agenor Duque e revela muitas coisas que, segundo ele, aconteceu com grandes artistas da emissora Globo. Angélica fez um pacto para sair da Rede Manchete? A matéria da emissora Globo com Agenor Duque como protagonista seria uma espécie de retaliação? Tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e, sem muita demora, vamos ao vídeo. O apóstolo Agenor Duque veio revoltado em suas redes sociais após ver o seu nome em uma matéria da Rede Globo, aonde ele supostamente estava envolvido em um esquema de fraude nos cartões de vacina contra a Covid em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Confira! A Polícia Federal pediu ao STF a abertura de um novo inquérito para apurar um esquema de fraude nos cartões de vacina contra a Covid-19. Meu nome é Agenor Duque e eu queria compartilhar com você uma injustiça que eu estou vivendo e, se você é um cristão, eu queria que você orasse por mim. Aquela emissora que tem uma tese inescrupulosa, que não tem respeito com as pessoas. Eu sou um jornalista, eu trabalho para a Ordem Soberana e também para o Diário de São Paulo. Eu entendo, sou vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, sou pastor evangélico e onde a Rede Globo do Rio de Janeiro, quero que você saiba por mim, algumas pessoas até disseram, não precisa se justificar, apóstolo, eu tenho uma história, eu tenho 45 anos, eu nunca me envolvi com corrupção ou com escândalo, eu tenho uma vida irrepreensível diante de Deus e das pessoas, e eu zelo pelo meu caráter. Então, por isso eu estou aqui me apresentando, porque é um fato, embora os advogados já estão somando suas providências, queria que você acompanhasse até o fim, colocaram a matéria que eu falsifiquei, a vacina lá em Duque de Caxias. A Polícia Federal pediu ao STF a abertura de um novo inquérito para apurar um esquema de fraude nos cartões de vacina contra a Covid-19 em Duque de Caxias. O apóstolo Agenor Duque Baracho de Medeiros serve a uma igreja no bairro do Brás, em São Paulo, mas o cartão de vacinação dele para a Covid foi emitido pelo município de Duque de Caxias. De acordo com a Polícia Federal, em dezembro de 2021, a atual secretária municipal de saúde, Célia Serrano, pede a uma servidora da prefeitura que insira no sistema do governo federal, o Conect-SUS, que ele havia recebido duas doses de vacina para a Covid. Você pode perguntar por que você tomou vacina em Duque de Caxias. Eu estava no Rio de Janeiro. Acabei de chegar aqui, ó. Estou na porta da prefeitura, vou arrumar um canto para parar o carro. Eu vou colocar para você a matéria, que deixa bem claro. A prefeitura de São Paulo divulgou um novo calendário de vacinação contra a Covid, de acordo com a idade, segundo a programação da vacina. estará disponível em todas as pessoas com mais de 18 anos, em setembro. Justamente a data que eu tinha que ir para Israel. Esse é o apóstolo que vai para Israel. Todo o meu rumo, meu trajeto aí pelo Sinai, a ida fazendo em Onquipur, nós, nessa época, só podíamos ir porque as fronteiras do Egito abrimos primeiro que as fronteiras de Israel. Amor, tudo bem? Chegamos aqui, ó. Aqui eu, Geraldo, Jô, Maurício. Chegamos agora. Você pode tomar vacina em qualquer parte do Brasil. Então eu estou me colocando à disposição da justiça. Vou marcar aqui o Ministério Público e marcar a Polícia Federal. Eu estou me disponibilizando a cooperar para que essa emissora maligna te citou o meu nome. Eu tomei a primeira dose. Eu fiz questão de compartilhar com você os prints, as datas. Veja aí que eu fui viajar. Foi quando abriu. E a segunda matéria que deixa claro é que enquanto aqui em São Paulo não tinha, vou colocar para vocês na tela para você ver aí, no Rio de Janeiro tinha 325 mil doses da vacina. Aí a matéria que eu estou colocando para vocês na tela. E tem também, até porque se eu fosse pedir para alguém colocar um sistema como pessoas, foi assim que a jornalista falou, e claro, por isso os advogados já estão tomando a providência, não precisava viajar para o Rio, você vai acompanhar mensagens aí, vídeos. A hora que eu fui vacinado, aí naquela brinca, dizendo para a bispa, a bispa, ele não passou mal, não desmaiou. A bispa Ingrid, um prazer. Ele se comportou muito bem, não chorou não. Para que eu vou viajar daqui para o Rio de Janeiro? Para que eu vou viajar daqui para o Rio? Se eu fosse fraudar isso? Então, é uma injustiça, é uma falta de caráter, é uma falta de ética, de jornalismo. Aqui em São Paulo eu sou vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Eu acho... Embaixador das Forças Internacionais de Paz da ONU. Eu tenho uma carreira jornalística exemplar. Então, mais uma vez eu reitero, ainda estou colocando para os senhores, é claro que eu vou privar o meu CPF, para que ninguém... Mas eu estou colocando aí a minha carteirinha de vacina. Inclusive, esses dias eu comentei, as pessoas viram que eu passei mal, tomei de cachumba, de rubéola, tomei mais uma dose que precisava tomar. Eu desafio alguém a apresentar uma pregação minha, eu indicando alguém a ser contra vacinar. Então, é uma injustiça o que estão fazendo comigo, é uma injustiça o que essa emissora está fazendo, expondo a minha pessoa, tem uma vida. Eu comecei a servir a Deus, com 13 anos, eu tenho 46 anos, e daqui eu estou expondo a verdade, porque a verdade só é verdade se as duas partes forem ouvidas. Os advogados estão tomando as devidas providências, junto à mesma, junto ao Ministério Público, e eu estou marcando nessa postagem o Ministério Público e também a Polícia Federal, e o STJ me colocam à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Se quiser fazer o exame, eu me proponho para provar que eu tomei a vacina e me coloco para a disposição para o que for preciso. Vale lembrar que, alguns anos atrás, o ex-bruxo e agora pastor Leno trouxe na igreja Plenitude do Poder de Deus um forte testemunho, onde ele envolvia vários artistas famosos da Rede Globo, e isso criou uma grande polêmica na época. Confira! Algumas atrizes, para ter sucesso, entregam o filho primogênico e dão sangue menstrual. Eu fui para o estilo lá no meu rádio, aqui eu tomando sangue menstrual. Eu fui para o estilo lá no meu rádio, eu fui para a menina que ficou louca, doida, mas está na Inglaterra com as coisas aí. Quem lembra da Ana Paula Nócia? Você lembra que do nada ela não fez isso de fazer barata? Satanás cobrou tudo. Angélica trabalhava numa empresa chamada Rede Manchete. Quem lembra disso? Lançou a música Vão de Táxi, 1987. Quem pagou o seu pacto comigo? Foi o empresário que faliu o dono da bota Zebul Jeans. Quem lembra disso? Agora eu vou pedir para colocar ali no telão a foto. Aí eu estou bebendo sangue menstrual. Sangue no apresentador. Angélica! Aqui eu estou bebendo sangue. Angélica fez um pacto para sair da Rede Manchete e trabalhar na Rede Globo Televisão. A Rede Globo Televisão era tão cobiçada que quem entrava nela, a vida mudava. Você está vendo aqui a foto? Eu fui procurado por uma senhora. O nome Xuxa quer dizer Exu da Morte, não é arco-íris. Foi a senhora. Que nos pagou para fazer trabalho para um corredor chamado Ayrton Senna. Quem nos pagou? Senhora Maria da Graça Meneghel. Por que ela não me processa? Porque quem fala a verdade não tem medo. Segundo o apóstolo Agenor Duque, estão tentando forjar contra ele, já que supostamente ele diz que o seu cartão de vacina está completamente normal. Essa matéria da Rede Globo seria uma retaliação ao apóstolo Agenor Duque por causa do testemunho do pastor Leno. Bom, pessoal, eu tive que dar uma paradinha nesse vídeo porque eu tenho algo muito importante para poder falar com você agora. Todo vídeo que você assiste, em todo lugar que você vai na internet, tem alguém querendo te vender um curso de marketing digital. E por que isso está acontecendo? Porque é dentro da internet que estavam as profissões do futuro. Por que eu digo estavam? Porque hoje isso já é presente. É dentro da internet que está a profissão do presente. Hoje, para você ganhar dinheiro de verdade, ter condições de sustentar a sua família, ter condições de se manter, 98% desse tipo de trabalho está aqui na internet. E você, querendo ou não, um dia você vai ter que comprar um curso para aprender a trabalhar e ganhar dinheiro para a internet. Seja para você, seja para o seu filho, seja para o seu neto. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar. O que está acontecendo? Tem vários charlatões, vários gurus do marketing digital vendendo curso pela internet. E aonde está a maior vigarice nisso tudo? É que a maioria desses cursos ou são falsos ou eles não entregam o que eles prometem. E como eles vão te atrair para poder comprar esse curso? Eles vão mostrar carrões, mansões, vão mostrar uma vida de ostentação e provavelmente eles vão pegar você sem você perceber. E como você vai fazer para fugir dessa lábia dos gurus e conseguir aí ficar preparado e munido para não cair nessa armadilha? Você vai vir na descrição desse vídeo ou também no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Eu vou estar deixando um link para você de um guia. Você vai lá, vai adquirir esse guia. É um preço extremamente simbólico, mas vai fazer uma grande diferença para você porque vai evitar de você perder o seu suado dinheiro e não compre nenhum curso na internet antes de você ler esse guia. Depois você vai na descrição desse vídeo, acesse o link, pegue o seu guia e eu tenho certeza que vai ser o seu guia. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí